O grande empreendedor João Vicente, esse cara super jovem, atlético, apaixonado por esporte, por empreendedorismo, um homem de sucesso, viu? Ele é a cara da nova campanha da Aramiz. O lançamento em Teresina aconteceu na loja, no Riverside Shopping, num grande coquetel que reuniu convidados especiais e a gente foi até lá para acompanhar. Vamos ver! A Aramiz, uma das grifes masculinas mais conceituadas do país, comemora 20 anos. No Piauí, são dois. E à frente, o Regis Campello, que coordena muito bem essa marca, que é sucesso. Eu, por exemplo, estou usando hoje e eu quero saber, Regis, nesse novo lançamento, o que tem de especial na marca? Olha, a Aramiz, esse ano, ela completa 20 anos e ela tem como idealizador o seu Henri Stade, que ele é um grande designer e é uma marca já conceituada, já tradicional, no mercado nacional, entendeu? De moda masculina, de menswear. E a Aramiz, ela está se reinventando a cada dia. Então, assim, esse ano ela tem como garoto propaganda o João Vicente, que é um dos idealizadores do Porta dos Fundos, né? E, assim, é uma marca que ela tem um lifestyle com conceito de modernidade, com tecidos tecnológicos e o bem-estar, né? Então, assim, o cliente da Aramiz, ele busca isso, né? Aquele cliente inovador, o cliente do século XXI, que cuida da aparência e da qualidade de vida, né? Ok, bom te ver aqui. O sucesso Aramiz bombando no Piauí e vai ter mais eventos como esse durante o ano. O Insight presente para mostrar para vocês que os homens do Piauí consomem Aramiz muito bem. E, na verdade, a franquia daqui é uma das mais conceituadas do país. Isso é verdade. A gente já tinha um trabalho antigo com a marca, na Multimarcas, e a gente viabilizou essa loja para proporcionar aos consumidores locais essa oportunidade de ter a coleção completa, né? Então, assim, de qualquer ambiente, seja para um casamento, seja para o final de semana, seja a roupa do filho, do pai, do avô, e sem perder o ar da sofisticação, né? Que a marca, ela tem uma preocupação com design, com tecnologia. Apesar de você ter uma marca masculina, né? E é difícil você inovar com uma roupa masculina, porque geralmente homens são mais tradicionais. Eu adoro a camisaria Aramiz, viu? As camisas são lindas e combina com os estilos variados, né? Para um momento mais casual, um momento mais sofisticado, e para um terno, então, né? Os ternos são belíssimos. Então, assim, a Aramiz, ela tem essa vantagem, e, assim, é uma marca hoje mais inovadora do mercado, de modo de menswear, no Brasil, né? Então, assim, cada coleção com uma cartela variada de cores, de tecidos, então, assim, é o... E toda semana na loja uma novidade, e que proporciona sempre você estar na loja, você sempre vai ter uma coisa nova, uma cor nova, que é a moda do século XXI. Ou seja, você sempre ter coisa nova, com produtos novos, com tecnologia, né? E bem-estar, que, assim, hoje, o consumo do século XXI, ele está muito mais atrelado a bem-estar do que só a consumir por si só, sem a coisa da... Não pode ter um vazio, você tem que ter um porquê. O Homem que Realiza, esse é o tema da nova coleção Aramiz, lançamento hoje na loja, no Riverside Shopping. Você acompanha tudo agora no Insight TV. Eu estou aqui com o casal, que é a Rosine, o Luiz Carlos Formiga, ele é médico, ela trabalha na área jurídica, ou seja, um casal jovem, antenado, de bom gosto, ele é cliente, Aramiz. Mas, momentos como esse, é importante para a moda local, para a gente que consome coisas boas, né, Luiz? Principalmente porque estar numa loja, num ambiente como esse, do Regis, que é um cara que entende muito de moda, e principalmente moda masculina, é motivo de muito prazer para a gente. Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos um local onde a gente pudesse realmente se sentir bem satisfeito, com uma moda bacana, uma moda bonita. E Aramiz, ela veste muito bem. Então, muito legal a iniciativa dele, e ele está de parabéns. Mas ainda deve ser bem mais fácil comprar ou montar o guarda-roupa de um homem que gosta de moda, que entende de moda. Qual a sua contribuição, quando falamos no estilo do Luiz Carlos? Sem dúvida. Essa loja Aramiz está de parabéns, o Regis. E o público de Teresina é um público exigente para se vestir. Então, realmente, essa loja, ela atende ao público de Teresina, até a questão do estilo, da cor, da moda, a loja está linda. Vale a pena conferir. Olha só, o Wagner é médico mineiro, está em Teresina já há algum tempo, sempre vem, acompanhando alguns projetos na área dele, como consultor. E também é professor da Fundação Getúlio Vargas. E eu quero saber dele, como você vê Teresina hoje, como quem acompanha esse desenvolvimento médico da cidade. Teresina tem sido uma cidade que tem crescido muito, né? E para a gente que conhece, que tem vindo mais vezes a Teresina, vai aprendendo a gostar e a amar essa terra. E eu acho que é uma cidade de grandes oportunidades, é uma cidade que tem tudo para se desenvolver e se consolidar como um dos polos no Nordeste. Do ponto de vista da medicina, tem se consolidado cada vez mais como um centro médico de referência na região. E, enfim, é uma cidade que eu acho que todos no Brasil têm que aprender a conhecer e gostar. Você gosta de moda? Médico tem que se vestir bem, óbvio. Gosto muito de moda, acho que viemos prestigiar essa nova coleção da Aramis, que é uma marca já consolidada no mercado, que veste super bem. E, certamente, os homens de negócios, os homens de sucesso, precisam aprender a se vestir bem, né? Com certeza. Aramis, Boutique Riverside apresenta, olha só, Dudu, viu? Agora, Pacheco. Não é mais carioca, porque ele é tamanho Brasil. E ele me contou aqui nos bastidores, 2015 foi um ano ótimo para ele, foi eleito o melhor DJ residente. Eu quero saber como é isso e que esse título representa para a sua carreira, um novo momento hoje? É, novo momento. Boa noite, Ivanido. Foi bacana. O DJ Music Awards acontece todo ano, no final do ano, então ele premia os destaques do ano. Então, eu ganhei na categoria melhor residente clube do Brasil, levando o nome da Pink Area, Funt Group. Eu sou residente da Pink Brasil e foi bem bacana 2015. Foram várias conquistas e essa foi a maior delas. Eu estou bem feliz com essa fase. É, Dudu, você continua no Piauí, mas com carreira fora? Ou é o contrário? Você continua lá fora e vem de vez em quando? Eu dei uma volta, né? Com esse advento das Pink's. Morei em Fortaleza um tempo, aí fui morar no Rio. Aí a minha produtora antiga, agora que eu tenho os sócios novos, o Léo Neto, o Renato Santos e o DJ Gringo, me convidaram para voltar para Terezinha e realizar alguns projetos e deu super certo. E agora eu divido o meu tempo entre o Rio de Janeiro e Terezinha e estou bem feliz. Pode falar que eu nasci no Rio de Janeiro, então é a minha terra natal, mas a minha casa de verdade eu considero Terezinha. A família mora aqui também? Moro, meu irmão está aqui, minha mãe está aqui, então... Você é solteiro pelo mundo, namorando, como é que está isso? É complicado namorar, porque todo final de semana eu estou em um lugar diferente, então não é toda menina que entende esse meu ritmo de vida. Mas vamos continuar tentando, né? Quem sabe dá certo. Então o lançamento da nova coleção Aramis. Tem muito mais, daqui a pouco a gente retorna. André, a Tupinambá é uma referência na cidade, quando falamos de moda íntima, é empresária bem-sucedida, está aqui prestigiando o Regis Aramis. A loja fica no Riverside, onde ela também tem a sua. E o shopping aqui está sempre movimentado, a clientela gosta desse local, não é verdade? Concorda comigo? Concordo. Eu acho que o Riverside é super democrático, eu acho que ele não entrou nessa briga de mercados ainda, é um lugar que acolhe. E eu e Regis, né, Valizé e Aramis, somos vizinhos, né, e vivemos o shopping assim com muita intensidade. Eu acho que a moda se linka, os universos... Os universos da moda são muito próximos, né? São muito próximos, eles se linkam, se conectam, e eu acho que há públicos dentro da Valizé para Aramis, há público dentro da Aramis para Valizé, e eu acho isso positivo nas parcerias e no mercado e no comércio. Eu acho que a indústria proporciona isso, a indústria de varejo, proporciona o universo ligado. Olha só, e se ela entende de moda íntima, certamente entende de moda masculina, em nome dos homens da casa, tem o marido, tem os filhos, ou eles são mais independentes? São, eles são independentes, mas gostam muito da moda. A moda hoje é ampla, né, então você pode passear pelo mundo mais formal, pelo mundo mais descontraído, e tudo se junta. Marido gosta, filho também, e eu acho que são perfis e público potencial para cá. Destacando jovens empresários hoje, já que o tema da nova coleção tem tudo a ver, a gente vai conversar agora com o Alfredo, que é do Rio de Janeiro, empresário e bem-sucedido na área de startups. E ele vai falar sobre a plataforma que ele desenvolveu na área de e-commerce, ou seja, em período de crise, para essa área não tem, é verdade? É, é uma plataforma que facilita hoje o empreendedor que está querendo realizar seu sonho, né, de ter o seu próprio negócio, e hoje o espaço físico está complicado, às vezes o investimento é muito grande, ele consegue de maneira simples, fácil, de casa, criar o seu próprio negócio, e montar a sua loja virtual com um investimento aproximado mensal de R$ 59,00, e consegue começar o seu próprio negócio vendendo na internet para todo o Brasil, e, se Deus quiser, prosperar, fazendo a coisa certa, né, como eu costumo dizer, toda grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. Então, se ele se capacitar e tiver determinação e foco, o pequeno negócio que começa em casa pode chegar longe. Qual o nome da empresa e como surgiu a ideia, em que nível ela está hoje no Brasil? Eu sei que você está rodando o país, daqui vai para João Pessoa, para ministrar a palestra, como é que está esse contato? É, a Xtech hoje, ela está fazendo um ano e meio, ela tem mais de 10 mil lojas virtuais criadas, nós hoje somos uma das principais plataformas do mercado brasileiro, a gente movimenta mais de 6 milhões de reais em vendas por mês, a gente nasceu no Rio de Janeiro, onde é a nossa sede, e hoje a gente está vivendo esse momento de expansão por todo o Brasil, então eu estou viajando o Brasil todo, dando palestras, capacitando empreendedores a entrar no mercado online de maneira séria, não achando que é uma fórmula mágica, que vai montar a loja e vai vender sozinho, porque não é isso o e-commerce, o e-commerce precisa ter um trabalho de divulgação, você precisa trazer o público para a sua loja, então é isso que a gente está fazendo, a gente está viajando o Brasil, capacitando os empreendedores, evangelizando eles, que o e-commerce é o futuro, é a multicanalidade, o nosso consumidor, ele está conectado, e hoje se você quer ser um empresário, você tem que estar na internet. O mundo dos empreendedores se encontra aqui, né? Você, o Regis, o Dudu, uma galera super jovem, que acredita no empreendedorismo virtual, está na moda, é a vez mesmo. É, hoje eu estou até aqui, com o meu amigo e cliente, o Dudu, um empreendedor em série aí, um grande exemplo também, meu amigo pessoal, ele que já tem aí uns três negócios, é um cara super conectado, que usa a internet para alavancar os negócios dele, e a gente aprende muito junto, e é muito bacana ver que essa área aqui do Brasil já está muito conectada. Aqui você vê grandes marcas, né? A gente está aqui falando de uma delas, na inauguração de uma nova coleção de uma grande marca, e é muito legal ver isso, a internet... A gente vem de uma pauta que tem tudo a ver, que é uma entrevista com o Sidney Oliveira, que é escritor especialista em geração Y, que é essa nova geração, e já tem a nova, viu? A geração milênio, Z, sabia disso? Sabia, que é essa geração maluca, né? Completamente conectada, mais no telefone do que na própria vida, né? A vida acontece, na verdade, naquele aparelhinho que a gente vive conectado. Todo mundo é potencial consumidor. Exatamente, e na verdade, hoje em dia você tem um negócio, você tem que fazer a sua oferta chegar até o seu consumidor, e o mais importante, você tem que manter presença, porque em algum momento o time de consumo vai surgir. Você cria ele ou ele vai surgir. Então, se você não estiver ali, o seu concorrente pode estar. E aí você perdeu. O Bill Gates tem uma frase muito legal, que vão existir dois tipos de negócios, que estão na internet e os que não existem. Obrigado pelo papo, bem-vindo ao Piauí. Obrigado, um prazer falar com vocês. Parabéns pelo lançamento da Lois. Parabéns pelo lançamento do 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 lançamento do